Vou deixar que seja o tempo a falar por mim Vais sentir a volta quando já não me tiveres aqui As promessas eu dei só servem para ser quebradas E eu não quero voltar a sofrer no jogo das palavras Eu não vou deixar que me tires o sono Se me quiseres mudar só nos teus sonhos Eu não vou deixar que me tires o sono Se me quiseres mudar só nos teus sonhos Podes até beijar o chão que eu piso Que eu não vou ser aquilo que imaginas Água mal em pedra dura só fura com a mão de nossas expectativas Eu não vou deixar que me tires o sono Se me quiseres mudar só nos teus sonhos Eu não vou deixar que me tires o sono Se me quiseres mudar só nos teus sonhos Eu não vou deixar que me tires o sono Se me quiseres mudar só nos teus sonhos Eu não vou deixar que me tires o sono Se me quiseres mudar só nos teus sonhos Eu não vou deixar que me más Eu não vou deixar que me tires o sono Eu não vou deixar que me tires o sono Se me quiseres mudaretti Eu não vou deixar que me tirees mudar só nos teus sonhos O que é isso?